Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do gigante da colina. Como está torcedor? Espero que bem, e meus amigos olha só, nova contratação para a direção do Vasco, o homem forte do futebol chegou e surpreendeu a torcida. Fica até o final que te conto tudo e mais, mas antes, vamos aproveitar e rapidamente conferir as principais notícias do Vasco. Na derrota para o Bahia na última quarta-feira, o Vasco teve mais uma expulsão no Campeonato Brasileiro, a quarta em 12 jogos, com David sendo jogador expulso dessa vez. Para o comentarista da Globo e ex-árbitro PC Oliveira, a expulsão foi injusta. O árbitro é orientado a aplicar o cartão amarelo por uso indevido do braço quando o jogador desconsidera o risco ou a consequência para o adversário e o atinge no rosto ou na cabeça. No entanto, o movimento do braço do David na disputa com Gilberto foi normal. Portanto, o segundo cartão amarelo, e consequentemente o cartão vermelho, foram aplicados incorretamente, na minha interpretação, afirmou PC Oliveira. Como a expulsão ocorreu por um segundo cartão amarelo, o VAR não pode revisar o lance contra o Vasco. O árbitro de vídeo só intervém em casos de expulsões diretas. David foi expulso de forma polêmica aos 15 minutos do segundo tempo, deixando Vasco com um jogador a menos por mais de meia hora, incluindo os acréscimos. E agora pessoal, vamos para a principal notícia do vídeo. O Vasco acaba de contratar um novo diretor executivo de futebol. Nos próximos dias, o clube vai anunciar oficialmente chegada do ex-presidente do Bahia, Marcelo Santana, como gerente. O presidente Pedrinho deve oficializar a contratação ainda nesta semana. Até então, Santana estava atuando no América de Natal. Santana terá a responsabilidade de contratar reforços para o Vasco durante a segunda janela de transferências. Ele será encarregado de identificar jogadores e avançar nas negociações que já estão em andamento, muitas das quais iniciadas pelo presidente Pedrinho. Além das contratações, Marcelo Santana também terá que gerenciar saídas. O clube está planejando uma reformulação significativa, com vários jogadores deixando o Vasco na próxima janela de transferências. Esses atletas não estão nos planos do técnico Rafael Paiva e serão liberados. E você torcedor, aprova a contratação de Santana? Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal. Até mais!